Música Começa hoje a BioBrasil e a Naturaltech, os maiores eventos brasileiros de produtos orgânicos, naturais e de saúde. São 1.500 lançamentos, mais de 500 marcas, entre acessórios, roupas, cosméticos, alimentos funcionais, orgânicos, naturais, veganos, vegetarianos e muitos outros. São 120 horas de programação e oficinas de cozinha vegetariana. Tudo isso pela primeira vez aqui no IMB, até o dia 9 de junho, sábado. Entrada gratuita para profissionais do setor e também para o público em geral. Esperamos por você. Vem pra cá. Música Música